Galera, é isso mesmo, ao que parece aí nós temos o período oficial de lançamento de Star Wars Outlaws, esse game que vocês estão vendo ao fundo e que foi divulgado, né, alguns meses atrás, no qual pegou todo mundo de surpresa, que ninguém tava esperando o que realmente, né, seria do Star Wars desenvolvido pela Ubisoft e, ao que parece, tá muito melhor do que a gente imaginava, né? Me lembro que quando o jogo foi mostrado, muita gente até, não, né, pô, se dá Ubisoft, não sei o que, mano, realmente é um dos meus hypes, né, pra esse ano, pra 2024 e acredito que pra muita gente também, né? Galera, hoje, tá, hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 2, né, dia 2 de janeiro, foi oficializado o período de lançamento do game e, por incrível que pareça, isso veio não da Ubisoft. Pô, Calil, mas como que é oficial? É, é oficial, mas não veio da Ubisoft. Pior, ou melhor, veio da Disney. Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem-vindo mais uma vez, como sempre pra mim, é muito bom te receber, obrigado pelo seu carinho, um feliz 2024 e bora lá, vamos entender essa notícia aí. Galera, saca só, deixa eu colocar aqui na notícia pra que vocês possam ver. Vamos lá. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. É aqui, aí, agora apertei o botão certo. Olha aí, se nós entrarmos hoje no Google, né, e colocar lá Star Wars Outlaws, a primeira coisa que vai vir pra nós é um aglomerado de notícias sobre isso que eu acabei de falar pra vocês, tá? Eu vou pegar aqui, por exemplo, o meu PlayStation, tá? Deixa eu abrir aqui. Eu gosto muito do site, inclusive indico. Star Wars Outlaws chega no fim de 2024, confirma Disney. Confirmado pro final de 2024. Vamos! Vai demorar um pouquinho, vai ser triste esperar até lá pra nós que somos fãs de Star Wars e que estamos louco pra ver, né, o primeiro jogo de mundo aberto da franquia, mas é isso mesmo, tá? Chega no final do ano, o que aparentemente é até estranho, porque geralmente no final do ano a Ubisoft sempre lança um Assassins, né? E a gente tá esperando aí Assassin's Creed com o adnome Jade no final do ano, mas, ao que parece, nós teremos dois grandes jogos da Ubisoft pra 2024. Sendo o primeiro, acredito eu, Assassin's Creed Red, lá pelo seu período que costuma lançar mesmo, entre setembro e outubro e tal, e ficando, né, Star Wars Outlaws lá pra novembro e dezembro. Tô chutando, não tem data ainda, somente um período, tá? E se nós olharmos aqui, ó, olha só. O que que os caras disseram, no caso, né, a Disney? Star Wars Outlaws, o jogo de mundo aberto de Star Wars, está programado pra ser lançado no final deste ano. O jogo permite que você explore planetas distintos em toda a galáxia, tanto icônicos quanto novos. Você pode arriscar tudo como a Kay Vess, né? Uma malandra em ascensão em busca de liberdade e meios pra começar uma nova vida junto do seu companheiro Nix. Se estiver disposto a correr o risco, a galáxia está cheia de oportunidades. E como comentei com vocês, olha só, quem compartilhou essa novidade, né, foi um portal oficial da Disney. Então se a gente entrar aqui, ó, vamos ver se ele abre aqui pra gente. Abriu. Vou até colocar em português aqui pra ver se melhora aqui pra nós, mas, ó, esse aqui é um portal oficial e olha o que ele está dizendo aqui. 24 coisas que vão chegar, né, em 2024. E o primeiro banner, o primeiro banner é de Star Wars Outlaws, mano. E se a gente descer aqui, ó... Cadê você? Cadê você? Tá aí, ó. Olha lá. O 22º tópico que vai chegar em 2024. Então sim, a Disney passou por cima da Ubisoft aqui e antes que a empresa anunciasse um período, né, eles já anunciaram. Provavelmente nós teremos durante o ano vários trailers, várias... Como é que fala, cara? Gameplays, né? E talvez até a Ubisoft Forward específico pra Star Wars Outlaws se realmente eles quiserem investir bem nesse game. E acredito que tem tudo pra ser um dos maiores jogos da Ubisoft. Tanto que é o primeiro jogo de mundo aberto da empresa que nós vimos em terceira pessoa em gameplay, né? O primeiro jogo na nova geração da Ubisoft, nós vimos o Avatar, né? Só que é primeira pessoa e Star Wars Outlaws é o primeiro jogo da Ubisoft na nova geração em terceira pessoa mundo aberto. Eu tô bem curioso pra ver mais, né, do que a gente já viu. Então, ó, basicamente é o que eu acabei de ler lá no site dos maninhos lá da Playstation, né? É basicamente o que a própria Disney tá dizendo aqui. Então, sim, caras, tá mais que confirmado, né? Star Wars Outlaws chegando aí no final desse ano 2024. Eu vou ser bem sincero com vocês, era algo que eu já esperava, né? Ele chegar em algum momento de 2024. Mas ter essa confirmação vindo de uma fonte ultra confiável, né? É o pai do negócio, mano, é a Disney, é a dona do negócio todo. Então, é sim, é oficial. Eu tô feliz, né? E mal posso esperar pra ver mais esse game. Comenta aí você também se você tá aguardando por novidades de Star Wars Outlaws. Pelo menos um período você já tem. Final do ano. Pode aguardar, então, lá, acredito eu, né? Pro quarto trimestre aí, eu acho que é o mais seguro dizer. Beijo no coração. Sucesso, até a próxima. Tchau, tchau.